Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é o Du E vou mostrar pra vocês mais um vídeo dessa sequência aqui de Metal War Que é um jogo da maldita Waz's Bug Games Que eles estão desenvolvendo Bom, vocês já devem ter visto isso nos outros vídeos Mas se você estiver sendo novo no canal, se inscreva Eu não vou mais fazer vídeo de Metal War ou tutorial, etc Porque é um jogo muito intuitivo, é muito fácil Esse daqui é um servidor de teste E provavelmente, muito provavelmente Esse jogo aqui vai ser Pay to Win Já tá sendo porque tem recarga Só que eles estão dando 10k de recarga O que eu achei muito legal E se talvez isso fosse pro Legend Online Seria muito demais O próprio jogo dá 10k de recarga E você pode fazer recargas extras Porque a recarga não conta Como o prêmio aqui, acumulado Tá vendo? No período, se você fizer recarga de 200 cupons Você tem chance de ganhar esses prêmios aqui E também isso daqui Mas não tem como ganhar Então ninguém vai ter esses itens aqui A não ser que pague Mas, vocês sabem Existe Ícaro, Marcelos Qualquer neurótico aí Que paga 500 mil reais Num joguinho virtual E os caras tem dinheiro pra cagar Em vez de fazer uma coisa útil Pro ser humano, etc O dia que eu estiver ganhando bem Eu vou montar uma ONG Uma organização não governamental E vou, sei lá, mano Tratar de pessoas viciadas Em joguinhos virtuais Ou tirar as pessoas da rua Mas isso deveria ser Problema do governo Então vamos ao vídeo Lembrando Gente, vem aqui E curta o Godo Oficial Pra vocês não ficarem me perguntando Por que meus vídeos acabaram Por que eu parei de fazer vídeo Eu tô usando essa página agora Não tô mais usando a Godo Gamer Certo? Eu sou bipolar mesmo E é isso Bom, eu vou falar aqui dos eventos Dos eventos individuais Que são aqui campanhas pessoais Treino extremo Isso daqui é a única coisa Que dá XP de verdade aqui no jogo Com essa XP Você consegue o país 5 levels por dia Certo? Porque ele dá muita XP Muita XP Tá vendo? Isso daqui é 12k de XP Eu posso colocar o mouse aqui Não, 120k É isso 120k Aqui tá 12W Mas geralmente Tem que colocar um 0 e 1k Nesse W aqui Se eu for aqui De força 2 Aqui é pra você Medir o teu poder Então aqui 15W É 150k de XP Mas é só passar o mouse aqui Você vê a taxa de drop E isso é uma coisa muito legal Que fizeram Não sei se essa foi a intenção Da Oasis Bug Games Ou se o jogo já veio assim Pra eles Eles traduziram Não sei de quem que eles roubaram Esse jogo Mas veio um jogo Tipo, digamos assim Muito melhor Tem o FPS aqui em cima Tá vendo aqui? Atraso na rede 63ms Que tá muito bacana Isso porque mostra teu ping Coisa que não tinha no Legend Online Que aqui veio E eu acho muito interessante Você mostrar o ping Para os jogadores Certo? É... Você mostrar os drops A taxa de drop Isso é muito bacana A experiência que você vai ganhar E é uma missão rápida Não é aquela missão chata Que você tem que coletar item no chão O item vai direto pra tua mochila Tua mochila pode ficar cheia assim Né? Mas isso talvez eu iria falar em outro negócio Pra upar item aqui Tipo, ó Não tem aquele negócio Você vem aqui Ó, não dá pra upar Porque os itens estão level 90 Então eu não consigo jogar Atribuir os itens pra cá Que seria o melhorar Mas talvez eu faça outro vídeo Sobre como funciona o melhorar Pra que que serve o caralho A4 Esse vídeo aqui É pra falar das campanhas pessoais Que tem o treino extremo Campanha VIP E vai abrindo de acordo com o level O treino extremo Se eu não me engano Acho que é a partir do level 15 Tá? Campanha VIP É só se você for VIP 2 VIP 6 VIP 10 Que abre Ou se você ganhar Um bilhetinho Que nem esse daqui Convite Que é uma carta de convite Né? Que tem evento Ou você pode comprar na loja Não sei se dá pra comprar aqui mesmo Eu não vi Nenhum Nenhum negócio aqui Cara Sério Eu não vi cara Tá vendo? Não tem ele só Que dá pra comprar na loja É meio bosta Mas de certa maneira Deveria ser aqui Porque aqui são loja da arena Loja de sal E loja da prisão Não tem nada a ver É o jogo é meio bosta Mas fazer o que? Aí você volta aqui Nessa campanha pessoal Tem a campanha individual Que é a prisão Que é como se fosse o labirinto Você enfrenta um boss de cada vez Você reseta Né? E faz o treinamento ali Inicia o treinamento Você vai matar um chefão É difícil Depois eu mostro E faço o vídeo pra vocês Essa torre de genes É a mesma coisa É como se fosse o labirinto A prisão é como se fosse o labirinto Certo? Só que é um pouquinho mais difícil O outro é um pouquinho mais fácil E por aí vai E gasta energia E não sei o que Etc, etc Mas eu vou fazer vídeo Mas eu vou fazer vídeo também Disso daqui Explicando mais ou menos O que eu achei O que eu tenho que fazer aqui? Explicar sobre o treino extremo Esse vídeo é sobre isso Bom Cada nível de força aqui Eu já tenho 550k de poder De força De força, certo? Então eu não preciso mais fazer isso daqui Mas eu aguentaria fazer tudo isso daqui sozinho Mas eu já peguei Eu tô há dois dias Nessa mesma missão Né? E aqui, ó Ele dá a prêmio do 90k e dá alguns prêmios raros do 90k também Dá um 7k Ah, mas é ruim É, você fez uma vez Você só vai conseguir competir amanhã ou depois, cara Essa é a parte ruim De você querer fazer um 7 todo estrelado Porque ele tem 12% de chances de dropar Ou seja Vai uma semana inteira Pra você querer ficar dobrando E não vale a pena Porque você vai ficar preso no mesmo level Pra querer um item, um 7 fodão Segurar a poder Não vale a pena Então o que eu fiz? Eu vim aqui em Mestre A força de Mestre do nível 1 é 500k A primeira fase, cara Eu não consegui passar sozinho Não consegui passar em dupla É bem difícil E também você pode ver a fase das outras pessoas Criada aqui na lateral Corredor secreto, ó Normal 1, normal 1, normal 1 Todos estão criando a normal 1 Ou seja É isso daqui E normal 1 Certo? É isso daqui que eles estão fazendo Aí tem o nome da fase Luta até a morte Ou seja Os caras estão fazendo um mapa Que dropa item do level 20 Mas eu não quero Eu poderia fazer isso daqui Pra dropar item do level 90 Só que eu quero mais XP Porque aqui, ó Dá 4 Aqui, ó Nessa Nessa daqui, ó No normal 5 Né? Normal 5 Ele dá muita XP Dá 400k de XP Vocês estão vendo ali Que tá em verde Né? De baixo pra cima É o segundo da linha Ok? É... Eu não sei o que é esse comum 5, cara Prêmio adicional 300% É a taxa de drop Daí cada um dropa alguma coisa Esse daqui dropa luva e capacete Esse daqui dropa... Não Ah, dropa colar É colar e capacete Luva e peitoral Cinto e perneira Que é perna, né? É tipo uma calça E esse daqui dropa o sapato E também dropa o anel Mas tem uns itens raros Que são os vermelhinhos lá Como vocês podem estar vendo Cada um dropa diferente Nunca dropa repetido, certo? E é aquilo, ó Tipo Massacre de Natasha Salvação de Natasha Daí já muda pra calcanhar das sombras, cara É meio bizarro Porque... São sempre duas peças Mas eles colocam ali Que são quatro peças, ó Efeito das quatro peças Aí pra você ficar tendo a sorte De dropar alguma coisa Você vai ter que ficar fazendo aqui O do 500 Né? Opa Foi errado Aqui, ó 500, por exemplo Esse daqui é o da Natasha Não, Glória Máxima Ué, mas não foi pro 700? Por quê? Ah, agora foi Deu, Glória Máxima Pá, 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 pá Aí esse daqui de 500 Já muda, tá vendo? Que mudou só os dois As estrelas aqui no 500 Né? Ou seja, estrelas Se você quer dropar o set da estrela Né? O último aqui Ele vai dropar a mesma coisa Só que do level 120 Tome muito cuidado com isso, tá? Então, não tem como você fazer um item É... Do set que eles pedem aqui, ó Glória Máxima Zero de 6 Ou seja, efeito de duas peças Efeito de quatro peças Efeito de seis peças Só que o Glória Máxima Se você for nos outros mapas aqui, ó Você não vai dropar a Glória Máxima Você vai dropar... É... Unidade Invencível É... 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 E o outro aqui É... Ressentimento do General Então, cara Não tem como Aí no próximo aqui é Glória Máxima Ó, Glória Máxima é outro Só que é o mesmo Aqui é Luva Ó, mãos da Glória E aqui... Ah, tá, beleza É, você tem chance de dropar sim, cara Falei errado Tem chance de dropar E daí aqui já muda, ó Dropa a mesma coisa Daí dropa a Luva E dropa Peito e Luva Mas aqui acho que... São seis peças Onde é que você vai dropar as outras duas? Não... Não explica, entendeu? É meio ruim isso Mas, sei lá Não explica Isso daqui é Glória Máxima também? Não, isso daqui é a Fúria de Natasha Que bosta, né? Um nome estranho Isso daqui é a Fúria de Natasha E no três aqui É... É Maldição da Destruição Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em Mestre E a força é de 500k Só que eu não aguento sozinho Eu já tentei fazer sozinho Eu não aguento, cara Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um grupo E convidar as pessoas Level 90 Level 96 Level 90 Level 81 Tem que ser mais ou menos nesse level, assim Porque um level 50 Eu não vou conseguir fazer isso daqui Eu acho que nem conseguir entrar na sala E eu não consigo fazer essa fase sozinho A não ser que eu tivesse 650k de força De poder, né? Eu falo força Porque daqui em cima tá escrito força Tá vendo? É meio bizarro isso, né? Aí eu vou convidar as pessoas aqui, ó Mas alguns dizem que tá offline E daí ajuda quem quiser Se eu não conseguir, né? Fazer E é só matar boss Eu até vou morrer ali pra vocês Eu não consigo fazer sozinho mesmo Porque precisa até 4 pessoas Em 4 pessoas é bem... Bem de boas, assim, sabe? Ó, entrou um cara com 400k de poder Mas mesmo assim, cara Chega no último boss O cara sai Ou o cara não aguenta É bem difícil A gente morre Teria que no mínimo 3 pessoas pra esse mapa Porque eu já fiz ele Então ele é o mestre Né? Como tá escrito aqui, ó É o mapa mestre 1 Ó, especialista 1 Cada um tem um nomezinho aqui Certo? Bom, o vídeo tá indo pra 10 minutos Mas esse vídeo aqui Como é um gameplay das campanhas pessoais Vai durar mais Tá? Eu vou tentar fazer aqui Só pra mostrar pra vocês Que não dá pra passar Ok? Eu vou tentar aqui Convidar mais alguém As pessoas demoram Elas não respondem E eu também às vezes nem entro No grupo dessas pessoas Ó, o cara saiu Eu devia ter startado Mas o próximo que entrar aqui Eu vou startar Eu vou convidar aqui Meio na porra louca aqui Mesmo que morra Só pra vocês verem Que ele é um mapa difícil Pra mim, pelo menos Certo? Vou convidar Tem pessoa que não vai ter como entrar mesmo Daí, se não der, cara Eu vou ter que fazer os mapinhas ali Que eu não queria fazer Só pra pegar o level hoje Falta 2 levels Ou seja, eu tenho que fazer 2 mapas desse E eu já pego o level 90 Pra pelo menos usar os itens do level 90 Que eu coletei antes de ontem Certo? Mesmo que eu não pegue XP, né, cara? É ruim Porque eu já poderia estar Level 95, por exemplo Mas Fazer o que? Quando você depende dos outros Cara, é um cu É uma bosta Esse jogo aqui Pelo menos até o level 90 Eu não precisei depender de muita gente, não Isso foi muito bom, cara Nossa Mas, infelizmente O único jeito de ganhar XP é assim Eles deveriam criar mais jogos arcade, cara Que não depende dos outros pra passar, cara Porque, porra, cara Ah, mas e a comunidade? Cara É muito ruim, cara Sério Você jogar e depender dos outros Porque os outros fazem merda Eu tô meio decepcionado com o Dota Por causa disso também Ó Entrou essa mulher ali Mas eu falei que eu ia mostrar pra vocês Vamos lá, então Antes que dê merda e ela saia Provavelmente ela vai quitar Mas Eu só quero mostrar antes de eu finalizar o vídeo Pro vídeo não ficar muito grande E ficar com 15 minutos de gameplay E eu mostrar pra vocês O que é isso daqui de verdade Ok? Então vamos lá Aqui é só ficar atirando, cara Você fica aqui no canto E atira no seção Aperta o U Que ele dá um buster lá E aí já era São 5 bosses É um boss com vida 9x E outro boss É com vida de 4x Se eu não me engano Você vai apertando o U aqui E vai tacando coisa Dá pra apertar o I Pra usar um poder especial Aqui você pode desviar também Mas é só ficar batendo no bicho Ó Esse daqui é 4x Ele é mais fraco Só que ele é elite Vai dar pra tacar granadinha Granada nunca pega Volta um pouquinho pra cá Dá pra usar o mecha também Que eu acho que tem Essa mulher ela é mais fraca, cara E esses bosses aqui Do comecinho Eles são os mais fáceis O difícil fica depois Do terceiro boss Mais ou menos E como é que você ganha esse U ali? Batendo no bicho, cara Só que a baixada Não funciona direito Aí você é foda Ó, agora veio o avião Tem que ir pro meio Cara, eu fiz cagada aqui Ah É, eu fiz cagada Eu troquei de arma com quem? Não sei por que Que eu tô fazendo tudo aqui Aqui é só ficar mais moleio Eu tô morrendo, eu tô morrendo Aí dá pra dar um pulo aqui Então Tô com 76 de fim E é barulhento, cara Joguei esse jogo aqui É maldito Ó, agora tem essa bolinha Maldito Dá pra apertar T aqui? Não, não funciona o T O T Ele é jogo automático Esse bicho aqui, cara É um maldito, cara Ó, não dá pra desviar, cara É muito bom Por isso que precisa Pra gente buscar E aqui, nessa hora Que ele dá aquele choque ali Ó Ó, matamos Pra se foder esse bicho aqui Esse boss aqui Eu devia estar atrás dele Mas não deu pra estar atrás dele Ó, esse é o poder do Se ele me empurrar Eu tô mudando, cara É uma bosta isso Ó, eu vou me transformar no tank Pra poder ganhar Supostamente uma segunda vida Ó, a menina já morreu Tô com vida zero E eu tô me fodendo Agora é só esperar a morte Porque o próximo boss Depois desse, cara É mais fio da puta Ó, esse boss aqui É foda, mano Mas aqui, às vezes Os caras tinham falado Que dava pra ficar aqui É, não deu pra pular Porque tem que atirar Nesse cristal ali Do peito dele Mas eu não tenho vida Pra isso Ó, só pega no peito dele Aí tem duas opções Fazer o I, cara A tempo Pra quando ele soltar essa magia Você fica invulnerável Que com o I você fica invulnerável Então eu vou precisar Chamar mais gente Pra ajudar Esse dali Se eu não me engano É o último boss O protetor de noobs Depois dele Você passa a fase E ganha XP pra caralho E passa um level É óbvio Então aqui eu vou ter que Convidar mais gente Então Se vocês gostaram do vídeo É a mesma coisa de sempre Eu peço o like Porque se não Vocês não dão like Não me importo Se vocês não verem Mas curtam Compartilhem Tá aí o novo jogo Do Metalar Que eu tô fazendo Nesses vídeos Esse servidor É um servidor de teste Peço encarecidamente Que vocês curtam Mais a página E fiquem acompanhando Facebook.com Barra Gudu Oficial Se vocês não prestarem Atenção lá Vocês vão perder Os vídeos Então Quer saber o que tá acontecendo Cara Presta atenção Lá na página Senão não adianta Entendeu Eu compartilho tudo por lá Antes de falar O que aconteceu com o Gudu Gamer Cara Eu já compartilhei o vídeo lá Você tá perdido no tempo Certo Então é isso Todo vídeo Eu vou tentar Tá lembrando isso No final do vídeo E no começo do vídeo Que eu mudei de canal E que eu posso mudar de canal Mas a página Vai continuar no ar As duas páginas A Gudu Gamer E a Gudu Oficial Facebook.com Gudu Oficial Vocês tão vendo Os links aqui Abaixo desse vídeo E também No próprio Twitter Tá tudo aqui os links Cara Não sejam preguiçosos Outro problema é esse Você convida a pessoa Mas a pessoa já fez Então tem que expulsar ela Vou tentar fazer com 3 pessoas E vamos ver se O vídeo ficou grande Ficou Com 20 minutos Certo Mas fazer o que? Faz parte Então Vocês podem sair O vídeo era isso mesmo Pro vídeo vai ficar grandão Eu vou só tentar fazer Isso daqui gravando Pra ver se passa Mas é muito Metal Slug Cara Você vem aqui Fica aqui na porra do can Aperta o U E vai Vai tacando Porrada A menina Foi Que iria Tancar Eu acho Que é Desnecessário Se for Iria Tancar E depois Eu venho Com outro vídeo De alguma outra Coisa bacana Legal Pra vocês Beleza Então é isso Obrigado E até o próximo vídeo E eu vou abaixar O som do senhor Porque é muito bom Essa das paredes Se você estiver matando rápido demais Uma coisa que eu não falei Ó Porque essas paredes de inferno Elas vão dando Tão ruim Amanhã pra pagar Pra matar o próximo boss Cara Ele bug Então É legal você ficar aqui No meio da telinha Aqui Então Eu já vou ficar aqui Mesmo que não dê De boa Eu já vou ficar aqui Porque o chefão Entra na fase E eu fico aqui E eu tenho vantagem Porque ele não ataca Aqui É mó bugado Essa fase Pelo menos Essa parte aqui Enquanto eles matam Eu vou ver se eu consigo Diminuir o som Porque tá muito ruim Tá louco Olha que filho da puta Me acertou Lembrando que eu tô level 88 Caralho Tem esses negócios No chão aqui ainda Vou ter que transformar Esse boss aqui É o mais chato Até na prisão E nos outros negócios Lá É muito ruim De matar ele E não funciona Modo automático Isso aqui é pior ainda Nossa Essa parte aí É de cair o cu Da bunda Aqui Essa mulher Ela desvia Eu não consigo desviar Mas eu prefiro lutar E morrer Aí Morreu os dois Bom Não vai dar pra passar Vai ter que chamar mais alguém Ou prestar atenção Então é isso galera Obrigado E até o próximo vídeo E fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo